Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Nós estamos aqui hoje para anunciar a nova fase do sócio-torciador Bota Fanáticos a partir do ano de 2019. Temos algumas novidades para o torciador que está ansioso, todo mundo perguntando quando vai lançar o sócio, quando que a gente vai ter os planos e nós iremos anunciar hoje os valores e essa atualização de cada sócio terá direito a sentar e esses planos serão válidos a partir do dia 7 de janeiro de 2019. Porque nós temos toda uma campanha de marketing pronta para ser lançada no dia 7, no site, nas mídias sociais e a partir do dia 7 de janeiro o sócio-torciador vai poder ver o plano que se aderra ao seu bolso e se associar. Nós temos novidade para 2019, o plano Tricolor. O que é o plano Tricolor? Ele vai dar acesso ao torcedor botafoguense e ele sentará na entrada da costa de Romano atrás do gol. E esse plano será R$ 9,90 por mês. Esses R$ 9,90 por mês ele terá direito a entrar em todos os jogos do Botafogo durante 12 meses. Então é uma estratégia agressiva que nós da diretoria estamos tendo com a intenção de poder beneficiar todos os torcedores botafoguenses a partir de R$ 9,90 até R$ 159,90 que é o plano diamante. Então todo torcedor botafoguense vai poder se tornar sócio, mesmo aquele que mantém uma condição financeira muito alta. E a gente pode falar R$ 10,90 por mês o torcedor vai pagar e ele vai ter acesso a todos os jogos. Os outros planos, aquele torcedor que já nos ajuda, que já colabora há vários anos, não haverá nenhum tipo de marginalização do preço. Porque houve muitos comentários de que ia ficar caro ser sócio, não ia mais valer a pena ser sócio. Não, nós temos o plano prata a R$ 39,90, como já era, o plano ouro a R$ 59,90 e o plano diamante a R$ 159,90. Todos esses planos o torcedor terá acesso à arena aerobike. R$ 39,90, plano prata, o torcedor vai sentar nos dois escanteios, do lado posterior da cativa, terá, toda a parte da arena será com assentos. R$ 59,90, o plano ouro, o torcedor sentará mais para o meio da arena aerobike. E o plano diamante R$ 159,90, ele sentará centralizado, bem no meio da arena aerobike. Então a partir do plano prata até o plano diamante, todos os torcedores que se associarem, eles irão ter o acesso à arena aerobike, com o assento e toda essa parte nova do estádio que todo o torcedor está curioso para conhecer. E a partir do momento que ele se associar dia 7 de janeiro, ele já tem o direito de sentar nas cativas, o plano ouro e o diamante. E assim que a arena aerobike estiver pronta, esses planos, como o plano prata, terá direito a sentar na arena aerobike. Lembrando que o plano Tricolor de R$ 9,90, ele tem a opção também, o R$ 9,90 é no cartão, tem a opção de R$ 14,90 e pagar no boleto. Então o torcedor pode ter a opção de pagar no cartão de crédito e também ter a opção de pagar no boleto, que aí é o valor de R$ 14,90 por mês. E esse plano, nós iremos ter uma limitação de 3 mil sócios. Então os 3 mil sócios que se associarem no plano Tricolor, vai ter direito a pagar no R$ 9,90. Após isso, nós iremos pensar em outras estratégias para poder, cada dia, a gente ter mais gente aqui no estádio, priorizando sempre o terceiro gotafoguense e dando a condição de todos eles apoiar o clube e não ficar caro para ninguém. Nós temos a planta do estádio, mas ainda a gente não tem exatamente, por causa de grades ainda, precisamos colocar os assentos no estádio para ter a certeza de a quantidade de torcedores em cada setor, mas nós temos essa sensibilização, atrás do golo, até no antigo camarote, que tinha um estádio, ali na cidade das cativas, vai ser o plano Tricolor, a partir dos dois escanteiros vai ser o plano Prata e um pouco mais a frente do plano Prata, também na arena, vai ser o plano golo e centralizado o plano de amante. Mas as quantidades a gente não consegue definir, então foi a questão dos assentos. Renato, como vocês chegaram nesse consenso para aplicar esse novo plano Tricolor, que além de aproximar o torcedor, é uma maneira muito boa de inclusão social também? A gente viu outros exemplos, como o Baissandu, que está vendendo ingressos mais baratos, como é que vocês chegaram a pensar esse novo projeto? Olha, meu irmão, a gente sabe que a nossa torcida é muito grande, então nós temos várias classes sociais da torcida e a gente não quer só o torcedor que consegue pagar 40, 50 reais, a gente quer toda a torcida com a frequência aqui no estádio. Então foi pensando nisso e dando essa condição que se você fizer uma conta de 10 reais por mês, o torcedor tem que pensar que ele vai estar ajudando o clube e ele vai ter acesso a todos os jogos. Então nas telas, acho que garantindo já 25 jogos, nesse ano, entre o Paulistão e o CLB, se o torcedor for fazer essa conta, ele vai ver que vai sair praticamente de graça para ele entrar para o Santa Cruz. E foi nessa estratégia de cada dia aumentar a nossa média de empurro e o teu apoio do torcedor e também atender a todos os públicos. Renato, eu vou aproveitar a ocasião, já que você detalhou sobre posicionamento de cada plano, você tem uma previsão de quanto que sai detalhadamente, visualmente, para que esse torcedor consiga entender melhor o que você diz no sentido de localização? E parabéns também por esse projeto. Obrigado. A partir do dia 7 de janeiro, 7 de janeiro nós iremos lançar toda a campanha, o torcedor, a gente está passando isso para o torcedor hoje, para toda a torcida se programar. Ó, que dia eu vou poder me associar aos novos planos, que dia eu vou poder saber aonde eu vou querer sentar, vai ser a partir do dia 7 de janeiro. Então a partir dessa data nós já teremos todo o lançamento nos sites, mídias sociais e todos vocês terão acesso a imagens de como ficará a setorização do estádio. Renato, boa tarde. Nessa semana eu recebi perguntas de alguns torcedores que moram em outras localidades, como por exemplo Paulinha, Arassatuba, Florianópolis e o Tchaneiro, e eles me perguntaram a seguinte indagação que eu vou transmitir para você agora. Eles não podendo vir pessoalmente fazendo plano, há alguma ação para que eles possam aderir ao sócio torcedor, mesmo não estando presencialmente aqui em Ribeirão Preto antes do primeiro jogo? Com certeza, ele se associa pelo site do Boto Fanáticos, e aí um dia o e-mail aqui apresenta o compromete que ele se associou, e ele vai entrar da mesma forma como o torcedor que se associa presencialmente. Eu sei que é um pouco prematuro para se falar sobre isso, mas qual é o aporte financeiro que vocês esperam a partir desse novo projeto? Bom, ainda a gente está definindo a quantidade de cada setor, quais setores vão ter tantos sócios, o trincador, o prato, o ouro, o diamante, então a gente ainda não tem uma previsão, mas nós temos uma previsão com um aumento muito grande da quantidade de sócios, porque a facilidade, o torcedor vai sentar atrás do grupo, ele vai pagar esses R$ 9,90, o torcedor vai sentar na arena a partir de R$ 39,90, então eu acho que o torcedor que está acostumado a jogar o Vodafogo, ele vai levar isso como um incentivo para continuar sendo sócio, e o torcedor que não é sócio, eu acho que agora não tem desculpa, o cara vai pagar R$ 9,90 no cartão, R$ 14,90 no boleto, e também os outros planos que eu tenho certeza que se colocarem na ponta do lado está super acessível para ter o torcedor. Renatinho, duas perguntas mais simples, uma é sobre as cativas do outro lado, se vai sofrer algum tipo de reajuste, o que você vê, o que vocês veem para esse tipo de torcedor, e a outra é se a tecnologia usada para manter esses planos vai ser a mesma, de cartão mesmo, vocês vão implantar alguma outra coisa para poder controlar também quem vai pagar esse plano de poder usufruir, ou se pode ter essa divisão de pessoas nesse caso? Olha, o acesso às sociais aqui, às cobertas, ele continua o mesmo e os mesmos valores. A partir do plano ouro, que é R$ 59,90 no cartão, e R$ 69,90 no boleto, ele tem acesso às cadeiras cativas, e o plano de amante também, então tem o plano patrimonial também, que é feito para proprietário de cadeira cativa e cabalote. não haverá aumento nenhum de valor para nenhum setor do estágio, então o torcedor vai continuar pagando o que ele já está acostumado a pagar, a gente não vai ter adequação de preço nenhuma, e tanto o plano que você tem, você sempre, os planos abaixo, você pode usufruir das vantagens. Se você é plano ouro, você pode sentar onde o prata está sentado, se você é prata, você pode sentar onde o tricolor, então o torcedor vai continuar da mesma forma, sem ter, como que eu posso dizer, sem ser prejudicado. Então, Renatinha, uma pergunta, hoje o cidadão está interditado, se a parte fosse amanhã, o Botafogo não poderia jogar em seus domínios, vocês já pensam como se adequar a outro estágio, aonde vocês iriam jogar? Então, a gente espera a próxima vistoria da polícia, que a gente vai ter essa, a diretoria vai ter essa conversa com a polícia militar, para ter essa parte da arena interditada, que não está pronta ainda, e a partir do momento que a gente não ter essa certeza se vai conseguir a liberação ou não, a gente vai começar a pensar no plano B, mas na região tem vários estágios que se afetam ao que a gente precisa para jogar esse domínio, mas eu acredito muito que o Santa Cruz vai estar decorado no dia 20. Renato, até esse ano, só os torcedores entravam por um local único no estádio, correto? Com a setorização, eles vão ter novas entradas ou continuará entrando por um local só? Não, teremos novas entradas, novos portões, o torcedor que se associava ao plano tricolor, ele continuará entrando pelo portão principal do Acostado de Romano, e os outros setores, o plano Prato, a Rúlia de Amorante, vão ter novos acessos, novos portões que estão sendo construídos, e a partir do dia 7 de janeiro, o torcedor já vai saber o local que ele vai entrar com esses novos portões. Então, cada torcedor, cada sócio agora, vai ter um portão de entrada específico. Claro que, os outros planos, se o cara tiver o prato, ele quiser sentar onde está o tricolor, continuará dando acesso normalmente.